Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Nageia e hoje eu tô aqui pra falar aí sobre o trailer sobre a jogabilidade da próxima expansão Vida Campestre, foi lançada aí hoje, agora há pouco, mais cedo aí e eu tô aqui pra falar um pouco aí sobre esse trailer, ver se tem alguma coisa nova e é isso, bora lá ver aqui começar o vídeo, mas a gente não se esquece de se inscrever se você ainda não tá inscrito por aqui e deixa seu like se você curte esse tipo de vídeo e vamos começar aqui então ó, tô no canal do The Sims aqui, onde foi lançado esse trailer eu vou deixar esse canal, esse vídeo linkado aí pra vocês verem direitinho eu vou só falar algumas partes aqui que eu achei legal muitas das coisas que tá nesse trailer já foi meio que divulgado pelo Sims Guru lá no Twitter então aqui tá mais uma coisa, mais uma imagem assim mas eu não achei que tem muita informação nova assim, né mas vamos lá ver aqui e aí eu vou mostrar o que eu achei legal e comentar um pouco aí então bora lá então gente, quem tá narrando aí o vídeo é a Lhama Lhama Harold, eu acho que é o nome dele e ele tá narrando aí esse trailer, né então a primeira coisa que ele fala aí é sobre as conservas lá que você pode fazer, né esses potinhos aqui, ó, que tem aqui, ó e eu achei já, antes de eu falar sobre as compotas, eu já amei essa cozinha vermelha, gente que tudo, eu amei, ficou muito legal a cozinha vermelha aí e aí já dá pra ver que tem bastante item de decoração assim, né eu achei bem legal mas aí o que ele fala é que você vai poder fazer 16 tipos de compotas ali entre geleias, cremes, eu acho que vegetais é tipo em caixa ali numa coisa de, aquelas coisas em conserva tipo, picles, essas coisas assim então, ó, nessa imagem aqui mostra todas as opções que você pode fazer aí tem uns desenhos aqui, que tem uns que dá pra entender e outros não dá pra entender bem tipo esse aqui, não faço ideia o que é isso e aí também você pode comer essas compotinhas direto do vidro aqui, ó eu achei bem legal essa interação aí, bem bacaninha aqui eu achei legal, ó, que mostra ela cortando a lã da lhama, né e a lã vindo pra cá, ó, caindo no chão aqui, legal e aí aqui ele fala que você pode usar lã pra fazer aí o ponto cruz lá acho que é ponto cruz ou bordado, não sei direito qual é o termo usado então é isso, você pode usar lã aí pra fazer esse bordado e aqui também outra coisa que ele fala é que você pode fazer bordados a partir de referência aqui a gente consegue ver da menininha, ó que ela tá, tipo, bordando a partir da imagem que ela tá vendo aqui eu achei isso bem legal ó, aí aqui a gente dá pra ver, ó, vários bordados aqui na parede eu acho que você vai poder, né, que nem as fotografias e os quadros que você pinta você vai poder botar pela casa e eu adoro isso, eu acho que falta muita decoração de parede nesse jogo então eu amei isso aqui e aí se você não quiser fazer ali só de referência, né você tem 34 designs pra fazer, então, pra escolher aí, então, bastante coisa, né aí mostra de novo aí, é... a interação nova que vai vir no jogo base, inclusive, eles falaram ontem que vai vir no jogo base essa atualização aí, então, todo mundo vai poder jogar com a família fazer a família cozinhar em grupo ali que eu achei super legal também vir no base e olha, eu amei essa geladeira, gente, eu amei eu gosto muito coisa de cozinha, né, então eu amei essa geladeira, gostei bastante vou usar muito, com certeza ah, e aqui também fala que você pode fazer o desafio aí de vida simples que é aquele que você tem que ter na sua geladeira as coisas pra poder cozinhar senão você não consegue fazer as coisas, então você tem que ter uma plantação você tem que ter aí os produtos lá da mercearia pra poder cozinhar as coisas eu achei bem legal também e tem esse Wild Fox aqui que eles não falaram sobre nesse trailer mas pelo que eu entendi é que se você tiver habilitado ali as raposas vão no seu lote e fica ali meio que dando uma... semi-infernizada na sua vida tentando pegar suas galinhas e tal aí aqui ele fala basicamente que a sua vaca vai morar, se alimentar e morrer nesse ambiente aqui que ele tem um espaço delimitado pra ela poder caminhar pra poder se locomover ali e o que eu achei ruim aqui, né, uma parte ruim aí que eu achei aqui essa negócio é tipo um buraco negro, tá vendo? você nem vê, você não consegue ver lá dentro, assim eu acho que poderia ter assim um jeito de você ver pelo menos ter, né, uma imagem melhorzinha que não ficar um buraco preto, assim, do nada mas assim que vai ser aí fala que você pode ter ou a vaca ou a lhama ali, né nessa casinha aí aqui tá a cena aí da morte aí do bichinho, né que o bichinho também vai morrer, gente felizmente nossos bichinhos vão morrer mas faz parte da vida, né e aí, ó, mostra aqui o novo local de Oba-Oba vai ser no celeirinho ali dos bichinhos aí aqui ele fala sobre as vacas que aí pra você ter leites bons você tem que manter amizade com a vaca boa e tem que deixá-la de mau humor e aí você dando comidinhas diferentes, né, petiscos diferentes ela pode produzir leites de sabores diferentes e aí você pode aí, né, escovar a sua vaca tem essa dancinha aqui que você pode fazer pra sua vaca e essa dança aí é engraçada porque lá no Twitter um dos cisgurus postou o jeito que eles fazem pra desenvolver aí essa dança é uma pessoa, né, normal dançando essa dança eu vou tentar botar uma imagem aqui se eu conseguir da pessoa aí fazendo a dança que é essa dança aqui muito engraçado, gente e aqui ele mostra lá dando aí esses petiscos diferenciados aí a vaca muda até de cor amei, gente, essa vaca colorida aí vaca e aqui tem, né, os sabores de leite ali aí aqui fala um pouco mais dos galinheiros que a gente já sabia que podem oito galinhas por galinheiro aí aqui tem a história da raposa invadindo um galinheiro eu amei essa raposa, gente olha isso, a raposa tem tipo uma mascarazinha de ladrão assim, que tinha nos outros The Sims eu achei maravilhoso isso eu acho que ela entra ela não chega a matar a galinha não, gente eu acho que o que ela faz é roubar os ovos da galinha ela não mata a galinha, né senão ia ser meio pesado e aí pra você espantar ali essas raposas você pode ter esse tipo um sino ali que ele toca assim que a raposa tenta invadir seu galinheiro aí ela vaza e aqui ele mostra aí a feira aí ele fala o que você pode expor na feira, né entrar nas competições da feira você pode entrar com você pode entrar aí com as suas galinhas ou com os seus ovos a sua vaca ou o leite da sua vaca ou aí as suas vegetais gigantes ou tortas também que você faz com esses vegetais eu achei bastante, né variação aí de coisa que você pode levar pra feira aí pra competir então aí o trailer basicamente acaba aí com essa lhama super descolada com esses óculos de estrela aí mas eles também postaram lá no site algumas informações aqui e eu vou falar agora aí pra vocês vamos lá a gente tá aqui no post aí do site eu não vou ler porque tá em inglês então, né eu consegui tirar algumas informações que eu vou falar pra vocês agora mas aí depois se for o caso eu trago um vídeo novamente aí falando melhor aí sobre os detalhes aqui que vem nesse post mas aqui basicamente ele conta mais um pouco da história da cidade e fala um pouco mais sobre os bairros um pouquinho de cada bairro, né agora a gente já sabe que são três bairros cada um vão ter quatro lotes o primeiro aí é o centro da cidade que em português eu tenho quase certeza que vai se chamar Pinta e Salgueira e é ali no centro, né onde tem ali o comércio tem o pub que a gente já sabe que vai vir aí se você... eu já dei várias informações que estão aqui no último vídeo que eu fiz então se você não viu eu vou deixar linkado aí pra você dar uma olhada lá mas aí vai ter basicamente ali a barraquinha de jardinagem das irmãs... das primas, né das primas ruga baixa vai ter a mercearia que eu acho que é outra barraquinha que tem em frente, né e onde vai ter ali o pub e a feira, né as feiras vão acontecer semanalmente que tá aqui explicando que as feiras eu acho que é nesse espaço aqui vão acontecer toda semana ali nesse espaço e aí nesse bairro fora essa parte aí da cidade vão ter também quatro lotes aí que a gente vai poder construir mas o que eu consigo ver aqui são três casas aqui desse lado uma, duas, três e uma casa aqui eu acho que serão essas quatro lotes que a gente vai poder construir aí mas a gente vai ter que esperar aí pra ver, né mas eu achei bem bonitinha essa cidade eu amei esse moinho aqui bem na parte de baixo eu achei muito legal essa aqui é a imagem do segundo bairro que não tem nome em português ainda que ainda não saiu aí a tradução então eu não sei o nome tá mas essa é a parte mais rural ali da cidade onde vão ter mais as fazendas mesmo, né é dá pra ver aqui, ó que tem um lote aqui tem um aqui provavelmente vai ser esse o que vai vir vazio e tem mais um aqui e o quarto eu não sei se é essa casinha aqui do meio ou se é essa casinha aqui da ponta eu não consegui identificar aí o quarto lote se você conseguir ver aí e souber me deixa nos comentários me falando aonde é aí esse quarto lote e por último tem esse bairro aí que é mais uma coisa mais floresta assim, né tem uma vegetação mais assim né pesada e é a parte aí que vai ser da florestinha ali aí vai ter isso aqui que é uma ilha onde tem essas ruínas é o nome de uma ilha em inglês é Island of Volpe e também vão ter quatro lotes pra construir eu sei que um é esse aqui no topo da montanha eles até falaram que isso realmente vai ser um lote aqui, ó aqui é a parte mais de cabana, né não é tão a parte de fazenda mas as cabaninhas ali na floresta tipo isso, né e aí eu consigo ver outro lote aqui que tem outra casa aqui e mais uma aqui e o quarto também é outro que eu também não sei se vai ser pra construir nas ruínas aqui ou se vai ser um lote aqui que tá escondido que não tem casa e aí não dá pra ver direito e é basicamente isso, gente o vídeo de hoje eu achei bem bonito o mundo tá bem bonito eu gostei aí dessas fotos achei legal e é isso se vier mais notícias aí eu volto aqui contra o vídeo mas por enquanto é só espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like aí se você curtiu a gente se vê na próxima um beijo tchau